Oi gente, eu vou mostrar pra vocês, tá, com o nosso hacker do Cubinho aqui, ó, tá, como usar a opção 1 e 2 pra quem não tem nota, tá, por exemplo, tu precisa comprar alguma coisa que é com nota e não tem mais nota e não tem como a gente mandar pelo link, então o que que vocês fazem? Vocês vão abrir a fazenda, lógico, né, que o primeiro passo, abriu a fazenda, deixa eu dar aqui, ó, ajudinha aqui a quem precisa, tá, abriu a fazenda, vem aqui, abre o hacker, tá, escolhe aqui o processador, tá, o de vocês, eu uso o Cromer, clica no hacker, tá, clicou no hacker, vem aqui, ó, e clica na opção 1, espera ficar 1, Tá, ó, vou mostrar pra vocês, ó, vai tá tudo aqui em nota, tá, então, vamos fechar aqui agora e vamos clicar na opção 2 Daí vocês vão ver que vai ficar tudo grátis, tá, gente, não precisa fazer nenhuma manobra, é só fazer o que eu falei ali na opção 1, ó, viu, ficou tudo grátis, ó, fica todos os consumíveis grátis, tá, decoração grátis, tudo. A única coisa que eu não vi, mas eu já vou ver agora, vamos ver aqui, ó, tá, que é se funciona pra fazer a receita se não tem... Bom, gente, eu testei, tá, testei e funcionou, eu comprei o que faltava pra fazer a receita, então, quer dizer que ele funciona, tá funcionando, então, é só habilitar a opção 1 e 2 Que vai ficar tudo grátis e é correr pro abraço, ó, aí, ó, tudo grátis, ok, gente? Não precisa ter nota, tá, beijinhos, beijinhos, tchau, tchau.